bom dia lisboa quem tá com saudade dos filhinhos levanta a mão como vocês podem ver a gente já tá na rua entendeu a gente vai ali no lugarzinho a gente tá no carro ó que descoberto hein giovanni um lugar que vocês só vão descobrir quando a gente chegar lá o pessoal tá querendo dar uma volta nesse trocinho aqui ó nesses tu que tu que é então por favor o nosso vai o nosso vai nós vamos lá para cima onde que é para onde que é Cláudio vai lá lá todo mundo entrou no trem e aí ô meu tu que é bonito hein olha isso vamos fazer um tour geral ó ó a larinha gostar hein e aí tu que tu que vai eles estão preocupados que tô achando que o tuc tu que não vai subir entendeu que esse tantão de gente é boa essa rua aí é a pedonal zona pedonal é a sua zona olha isso viemos no nova york e aí ó bem bonita viemos comer um pastelzinho de belém que não é na torre de belém só tem pastel de berrem de berrem é o melhor né de belém em belém então a gente teve que andar muito e agora a gente aqui não demorou muito então levando a gente para algum canto um negócio gigante meu eu vim do brasil para comer uma coxinha em portugal e esse aqui ó o famoso pastel de belém é o verdadeiro qualquer coisa que você não comer aqui em belém não é de belém qual que é o seu como que é o nome esse é olhado de belém esse aqui chama o que é palmié recheado esse aqui é o bolão de belém entrei numa loja agora para pegar esse coelhinho para lara mas aí tem tanta coisa que eu tô perdido olha esse microfone que dá para mandar lá para sair e chegamos aqui no castelinho de belém com chuva garoinha as blogueirinha aqui fazendo foto ai gente eu vim aqui com a larinha tô lembrando a gente lá em cima quem já tava aqui no canal coloca aí nos comentários para eu saber oh que saudade uma nostalgia olha isso gente a gente tá passando uma ponte gigantesca é louco meu jovani você veio aqui para você comprar ou você veio aqui para ajudar a carregar as malas da claudinha eu vou mostrar para vocês depois a bolsa que ele me deu muito linda de passagem a gente veio aqui ó no freeport é um outlet em lisboa olha que bonito isso aqui cara da larinha o jovani entrou aqui na hugo boss não tá chique hein tá chiquetoso é então é mas ele te deu de propósito porque que tava na promoção não tinha material tão gostoso entendeu aí a gente pediu uma para provar ele deu a logo de malha melhor malha é seguinte estamos voltando para o Brasil nosso último dia aqui em Portugal Ai que saudade dos meus pequenos e ontem acabaram né os estudos que a gente veio fazer depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês que são esses estudos a gente veio para um congresso e a gente veio aqui na verdade para comer e não para fazer compras no outlet entendeu porque apesar das promoções que tem ainda é tudo muito caro para o meu bolso né olha isso tem uma loja dedicada como que fala o nome dessa marca gente haribo ou aribo aribo não sei falar vamos entrar olha ali tá cansado já olha isso que bonitinho que legal olha que cheiro bom não tem noção cheiro bom que tá aqui o ovo caraca tem até o bichinho ó da marca meu não dá vontade de sair daqui de dentro e ainda tá perto do horário do almoço tem até carrinho gente xícara olha só lancheirinha que gracinha as latinhas pois é para quem gosta tá aí ó bem diferente essa eu acho que vou pegar para larinha ela gosta muito mini choco nunca tinha visto ela gosta assim ó com o açúcar sabe meio azedinho falei para o Gil que eu tava querendo pegar um alçar para larinha acho que é bem legal né eu já tá numa idade já de colocar um alçar agora eu não sei o número dela vou pedir para minha irmã ir lá e medir o pé dela uma pausa para nosso almoço pedir um salmãozinho aqui na brasa com batatinha e legumes e bom apetite já chegamos e olha isso fiz uma loucura comprei uma bolsa nova para mim gente só que uma bolsa é para vida sabe ela é muito cara mas eu acho que eu tava merecendo assim entendeu eu trabalhei sete anos seguido sem comprar nada colocar aqui na claro para vocês verem que linda que ela é laranja entendeu e aí a gente pode usar com essa alcinha assim né aqui ó ou eu posso usar com ela também assim tira colo sabe desse jeito aqui ó linda né olha ele ó já tá fazendo o trabalho sujo olha isso o tanto de etiquetas tá tirando as roupas das crianças eu comprei cada roupa linda para larinha e filian olha essa calça da lara muito fofa bem macia do jeito que ela gosta bem riponga do jeito que ela gosta também olha essa calça dela tô achando grande né agora eu vi muito grande lá eu não vi tão grande assim tudo bem que aqui ó na cintura a gente vai ter que apertar mas é para oito anos ela tem sete vai ter que dar um pontinho ali mas ela é muito muito linda comprei blusinha base quim e da zara não peguei né que burra será que a gente não pode ir lá não pegar ó peguei uma verde igual aquela lilás isso aqui é do gil aí moletom para o liã olha essa outra calça para o liã se ele não vai ficar muito fashion foi pode colocar olha isso essa camisa já imagino ele na praia com essa camisa aqui muito fofinha ó para larinha olha essa que gracinha ela vai ficar tão tão fofinha não é essa ai mostra mostra olha isso e ainda comprei o shortinho para usar com aquela esse aqui ó que é igualzinho ó as roupinhas da vandinha lá do filme ah vai ficar igual mesmo legal e aí mais camisetinha para o liã comprei essa calça também que é linda para lara pink mas ela é toda é como fala é isso aqui ó não é da larinha vista e olha essa camisa azul para o liã é muito linda gente ou seja roupinha para eles tem um montão aí e aqui peguei uns brinquedos também olha que demais esse microfone pera mandando um desto lá pra paris para nossa amiga taís né quer ver liga aqui ó e aí vou achar um pouquinho aqui nesse botãozinho a gente consegue mudar a voz mas é isso aqui ó tá vendo dá para brincar de karaokê essa aqui é a minha voz normal e aí ele muda a voz e isso não é o máximo olha como faz aqui ó aqui ó e aí eu peguei um azul do liã e o pink para lá não rosinha aqui para larinha fora o coelhinho para ela o pintinho que é duas coisas que ela ama e caneta para ela e para as minhas sobrinhas eu tive essa caneta quando eu era pequena vocês tiveram olha isso muito legal olha que lindo muito linda eu trabalhei assim uma ovo e eu peguei um pião para o liã isso aqui é muito legal quer ver Giovanni vai fazer para vocês verem muito legal meu ele vai ficar muito feliz ele vai querer que a gente roda esse dia o dia inteiro a gente vai ver a gente também é e a Lara também esse daqui é para deixar lá de lembrança na nossa estante é o bondinho aqui de Lisboa e aí algumas lembrancinhas para minhas irmãs e para minha mãe que cuidaram dos meus filhos e uma bola de Portugal para o liã que ele ama bola né gente aconteceu um milagre também aqui em Lisboa o papai me deu um presente uma outra bolsa olha só ele me deu uma bolsa da Guess vou mostrar está muito linda só de você existir já é um presente? aham concordo ó eu achei ela muito linda queria uma bolsa grande principalmente para quando viajo sabe e olha só que perfeita a cor é linda a modelo é linda e ela é bem grande cabe muita coisa tem várias divisões divisões várias divisões divisões também divisórias e aí vocês preferem assim grande ou a pequenininha da Fula muito linda nós viemos jantar no restaurante que é metade japonês e metade mexicano olha os pratos maravilhoso ó atum que eu não gosto aqui é salmão e aí é salmão com as feitas branco e aquele outro nem sei o que é ó preto parece bom vocês piscaram já estou no dia seguinte tomando meu cafezinho aqui da manhã no meu hotel cá estamos nós novamente no aeroporto agora vou voltar pra minha casinha pra ver os meus bebês pedi pro Gil pra eu vir aqui no banheiro porque na manhã ele vai fazer um xixizinho e ele passou ali na alfândega vai tentar sabe pegar o dinheiro de volta das compras que a gente fez passando aqui pra comprar umas coisinhas ai eu queria muito um blush da Benefit que eu usava mas eu não encontrei então eu comprei esse pra testar vamos ver peguei chocolate pra minhas irmãs e peguei esse aqui pra gente porque a gente ama chocolate trufado assim sabe vocês já comeram? é muito bom e agora o Gil tá pegando vinho tá pedindo uma informação lá pro moço olha isso galera tô comendo de novo pra variar né eu só comi nessa viagem a gente veio aqui pro lounge da TAP o VIP e eu tava morrendo de fome porque eu não consegui tomar café direito no hotel aí peguei aqui panquequinhas queijinhos esse daqui é um bolo tipo cooking sabe? de chocolate laranja uma mistura é porque é assim entendeu? final de viagem a gente come o que devia a gente ver pela frente vou mostrar aqui pra vocês o que tem de comidinhas manteiga tomate queijos na verdade vários frios aí diferentes mais queijos aqui tem três tipos de bolos diferentes esse aqui foi o brown que eu peguei ó é com avelã tava mó bom frutinhas essa uva eu não consegui comer muito grande laranja aquilo ali é mousse de chocolate vários iogurtes leites grãos bebida tem de monte tanto vinho quanto refrigerante água suco chá café e aqui é a melhor parte não tem como olhar pra isso aqui e não lembrar da larinha né gente os crepes e as panquecas feijão quem não gosta de comer feijão de manhã? hum? tomatinho cozido assim ó que delícia mais frutas bacon ovos linguiçinha ovo cozido como não perder os seus filhos no aeroporto uma família de seis crianças bota a roupa igual em todo mundo achei o máximo primeira vez depois de muitos anos viajando que eu sou a primeira a entrar na aeronave problema nenhum bom dia vamos lá ai caraca papai conseguiu fazer um upgrade pra business ou seja vou dormir essa daqui é minha poltrona e eu tô muito feliz muito feliz de verdade porque eu vou tá descansada para reencontrar os meus filhinhos ai gente que saudade ele tava testando o banco porque a gente nunca voou de tap assim na executiva sempre foi de Air France ali ele tava ele tava dizendo que ia ver se o tamanho cabia ele ali todos os botões ele aqui já estaria ou seja pra mim dá suficiente olha isso eu sou pequenininha gente vou escolher aqui o que eu quero normalmente eles oferecem um menu que é fixo a entradinha aperitivo a entrada mas o prato principal a gente pode escolher aí aqui tem as opções de lombo de novilho ou bacalhau ou uma massa essa tortelle de radicchio não sei o que é isso talvez eu vou no lombo mesmo vai ser bem bom sabe pra vocês o que tem aqui um fone de ouvido aí tá assim embrulhadinho que tá esterilizado uma necessaire que eu ainda não abri vou abrir agora com vocês pra ver o que tem dentro dela uma água e aqui ficou controle e aqui algumas regras ah que burra tirou ela por cima e ali um curioso vendo meu vídeo ou seja já leu? já li muito bem parabéns se cair e morreu se cair e morreu é melhor o que mais gente? aqui mais água ah tinha mais uma bolachinha aqui ó água e sal o que que eu mostrei Gil? você não mostrou? o que gente? você não mostrou o que gente? o botão ali que portão? o botão o botão? o que que é isso aqui? esse lixo uma lixeira que no caso tava aberta por isso que eu tô achando estranho aqui pra eu colocar meu braço bom aqui vai deitar né posso deixar em pé deitadinho ou totalmente deitado o que mais? vou colocar cabide as blusas ó tem wi-fi isso é importante hein wi-fi a tv aqui é a mesinha onde a gente vai comer nu que é uma mesona na verdade na mesinha e acho que é isso um saco com um edredom deve fazer frio aqui porque o edredom é gigante e um travesseiro e é isso gente acho que eu mostrei tudo lá vamos nós tchau Lisboa vamos ver o que tem aqui dentro não consigo ver o negócio socorro abriu bom dia senhores passejeiros a topa em Portugal a topa em Portugal o membro da Estava Lá João Durão e toda a tribulação apresentam-nos as boas-vindas a bordo a nossas terá a duração horas e 40 minutos podemos que apertem o cinto de segurança e direitem as costas da cagada escolham a mesa e abram a cortina elas vão servir o almoço a gente já passou com a bebida pedi uma taça de vinho tinto aguinha tem amendoim adoro amendoim ó muito sol lá fora água que delícia e servido o almoço eu não tive escolhas quando ela chegou aqui ela disse que já tinha acabado as outras opções e ela me deu uma massa ou seja uma carne crua que eu não tô com vontade de comer nem coragem meio de pão porque eu falei eu vou passar fome entendeu e essa manteiga tá deliciosa e eu tô assistindo esse filme que possivelmente vocês já assistiram vocês acharam que tinha acabado mais comida sobremisa dessa vez queijo saladinhas de frutas isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja tem cheiro tem cheiro de bolo de alacaxi tá variável comer um pouquinho algumas muitas horas passaram tô vendo um outro filme e ela veio trazer o cafezinho da tarde pra mim isso daqui é um vacumbob é uma coisa doce tem frutas rãozinho esse pão é muito bom eu pedi na hora do almoço também tem alguns rios aqui com quiche de uva como chama gente o negócio é verges caramba é isso aí vamos ver gente chegamos passou muito rápido gente tô aqui botando meu tênis que o avião já aterrizou e aí agora eu vou ligar meu celular vai receber as mensagens tô doida pra falar com os meus filhos que eu não falei com eles hoje era muito cedo quando eu saí de lá né de Portugal já com as nossas malas já conversei com as crianças também deixa eu arrumar aqui que tá caindo eles estão super bem e agora é dormir um pouco e aí de madrugada a gente vai lá buscar os dois que estão na casa das minhas irmãs é no interior de São Paulo vê o que aconteceu? estou aqui com as nossas malas esperando porque o Gil veio de carro pro aeroporto e agora ele não lembra onde ele estacionou e ele não tirou nenhuma foto legal né? entramos o carro só que adivinha ele não quer funcionar ficou vários dias aí possivelmente o Giovanni deixou o farol S6 ou alguma coisa assim entendeu? porque a bateria foi ó pro brejo tá aí ó tá acendendo mas não liga de jeito nenhum top né? olha isso tá aparecendo essa mensagem aí ó que vocês não podem ver né? porque puxa aqui bateria fraca liga o motor e aí quando eu tento ligar não funciona de jeito nenhum aqui é o botão aqui é o botão onde liga entendeu? não vai fica assim ó batendo os ponteirinhas a Giovanni saiu pra procurar alguém aqui do estacionamento né? alguém que trabalha aqui no aeroporto pra ver se consegue ajudar a gente paciência faz parte os moços os moços aqui do do aeroporto chegaram pra ajudar trouxeram até a maquininha só que parece que tá travado ali algum lugar onde dá né a a carga ai gente que beleza funcionou veio o moço seguro fez a mesma coisa lá que o outro cara só que acho que o cabo dele é mais potente e aí deu certo gente ai que maravilha bora pra casa e ainda ganhamos bolachinha e água eu tô morrendo de fome eu aceitei 5 da madruga e a gente já tá na estrada pra buscar os nossos bebês quer dizer os nossos filhos né porque não tem mais bebê lá não e aí como tá seu coração? batendo que bom né? eu tô ansiosa gente paramos aqui no Rodoserve sei lá como que é o nome desse restaurante pra tomar café da manhã porque a gente saiu 5 horas da manhã de casa a gente tá esperando o cunhado o Alex o pai da Naná sabe? tá lá dentro do carro colocando a blusa porque tá um frio um frio e olha meu estado eu vim de croque porque eu não aguento mais gente queria conforto na minha vida temos algumas opções croissant de presunto e queijo croissant de frango hum deve ser bom hein calzone de calapresa de frango de palmito enroladinho de salsicha hum tem muita coisa boa tem um pão de queijo também né Renata que é mais saudável o que que você acha? olha isso Larinha e Lian iam amar vou gravar pra eles verem um gatinho ela fez pra mim vamos lá encher a pança depois de seis horas chegamos chegamos na entrada de Guarapia escutando Marília Mendonça a primeira é a Larinha vamos ver a reação de Dona Lara o que você acha a pão de hã a pão de som Tá bom! Achei que era o seu bote! Só o seu pai que você queria! Oi, amor! Tudo bem? Caraca, tanto tempo, hein? Vem aqui, Anny. Que dê um abraço, Anny. Tem uma surpresa pra você. Tem uma surpresa pra você. Quer? Quer ver? Então vem aqui, rapidinho. Tudo bem? Se não quiser rapidinho, você não vai ver a surpresa. Um, dois e... Surpresa! Olha pra trás! Surpresa! Não é a gente a surpresa. Ali, Anny! Pai! Bonitinha! Não acreditou. Ela não entendeu. É, eu tô cheia. Oh, amole! Oh, meu bem! Tá emocionada! Fopinha! Surpresa boa, hein? É bom demais ver o papai, né, filha? É bom demais ver o papai, né, filha? E a mamãe? Não é bom ver a mamãe? Ai, meu Deus! E aí, Larinha? Como que foi ficar tantos dias longe da mamãe? Foi legal? Mais ou menos? Legal e não legal? Uma mistura? Uma mistura? Hã? O que que aconteceu? Tentou muita saudade? Sim, amor? Hum, a mamãe já tá aqui agora, uai! Né? Agora a gente vai ficar juntinhas! Agora é a vez do Lianzinho. Ele veio dormir aqui na minha outra irmã, na tia Bete. E ele acordou já faz um tempão. Já deve até estar com sono de novo. Vamos ver como que vai ser a reação do pequeno Lian. Mamãe! Oi! Espero! Me agarrando? Eu tô com medo! Eu tô com medo! Filmeu ou não? Ssss! Nem me troquei! Alex, peraí, Ju! Peraí! Vai lá! Vai lá de quem quer! Quem é? Quem é? Vai lá! Vai! Ei, amor! Ei, meu príncipe! Eu tô com saudade de mãe! Papai! É o bicho! É o bicho! É o bicho! E a mamãe? E a mamãe? Não ganha um abraço? A mamãe não ganha um beijo? Vem com a linda da mamãe, não? Ai, que susto! Adada! 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 Ai, que saudade de mochinha! Que saudade de mochinha! Que saudade de mochinha! Opa! Que eu ia te morder! Que eu ia te apertar! Que eu ia te apressar! Que eu ia te apressar! Que isso? Vai pra onde, meu? É o bicho! Vai ver o bicho! Olha a saudade que ele tá da gente! Gente! Muito grande! Gente! Muito grande! Tchau, tchau.